E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá gente, bom dia amiga, bom dia amigo Pois é, semana começa e começa com chuva também Céu tá carregado, tem chuva já em vários lugares E ela pode acontecer onde você está e não tá chovendo A qualquer momento Mas tem períodos de sol no decorrer do dia Porque chove, vem sol, depois vem água de novo E a tarde com força O pessoal fala aí, 20 milímetros apenas Mas 20 milímetros em uma hora, meia hora É água pra caramba E haja condições para absorver toda essa água Nos morros, muita atenção, muito cuidado Muito alagamento pode acontecer durante o dia Principalmente a tarde Quando a chuva poderá ser muito intensa Rapidamente em vários lugares do litoral Ventos fortes também durante os temporais Raios, trovões Situação de instabilidade Calor, clima abafado 32 graus no litoral Na capital também No interior até 34 graus Um abraço a todos Comendo tempo Comendo tempo